Certo? Bom, aí ó, vai aqui ó, vou mostrar o... é assim ó, esse carro que é o Polo aqui, tá? Polo 1.6. Ele começou a sumir água, começou a baixar água, o dono do carro veio aí, falou que não pingava água no chão, tá? Mas ele colocava toda hora, estava colocando água. O que aconteceu? Corroeu aqui ó, as galerias de água, tá? Não esquentou, não teve problema de ferver, nada disso, só comeu aqui as galerias, tá? E aí a água começou a passar, você vê que a coloração desses dois cilindros aqui ó, estão boas né? Admissão escape, admissão escape. Olha esse aqui como está marrom, ferrugem né? De água do radiador. E aqui também ó, escapamento, aqui também está bem amarelinho né? Esses dois cilindros aqui, eram os que estavam piores aqui, a corrosão, tá? Tá vendo o trampo? E os caras enchem com solda aqui tudo ó, encheu tudo ó, tá? Aqui, 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 tá? E depois plana o cabeçote, faz o trampo aí de plana, tá? Eu vou mostrar aqui a... deixa eu ver se está aqui a junta, é? Tá vendo a junta? E é uma junta de aço, original ainda do carro, tá? Ó, vou aqui no claro ó, você vê como é que não é uma junta que está queimada, nem nada. Realmente foi a corrosão, né? E aí acabou passando água para dentro do cilindro lá, tá? Agora eu vou colocar um jogo de junta novo aí né? Que eu comprei, sabor. Ó, vou limpar aqui o bloco todinho, tá? Deixar lisinho aqui, já tinha algum... Ó, tá vendo aqui o oring aqui da... Da válvula termostática já estava bem ruim, começando a passar para cá a água, vou pôr novo. A correia dentada foi trocada há pouco tempo, não vou mexer. Vai continuar com essa daqui, tá? Então é isso. Essa semana também eu tô... Vou trabalhar aqui no Subaru, né? Já coloquei o motor no lugar. Na quinta e na sexta-feira passada eu trabalhei nesse carro aqui. E foi colocado o motor no lugar. Agora eu tô ligando toda a parte de mangueira, de chicote. É, ainda vou... Por baixo ainda vou montar algumas coisas. Tem que colocar escapamento aqui, turbina, que tá só colocado aqui. Mas os coletores não estão ligados lá embaixo. Saída da turbina. Tem trampo ainda aqui. É, colocar óleo, né? Filtro, óleo novo. Vou montar aqui a bomba de hidráulica. O ar-condicionado eu já coloquei. Algumas mangueiras de combustível eu já liguei. Água também, eu já fiz algumas ligações. Tá indo. Essa semana eu acho que eu funciono nesse carro aí. Aí se ligar e der tudo certo, eu mostro aí como é que ficou. Beleza? E depois nós vamos pegar aqui, ó. Pra finalizar esse carro aqui que já tá quase no esquema pra chegar o kit turbo e montar tudo. Tá? Um abraço, boa semana aí pra todo mundo.